Pequena Se pague Me sorriso, e cacquelle Quando se pague Tive que me sou Dia vira enote E noti vira ni Andarei tanque de tome Ai 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 Oh, princesa Não se pensa em te fazer marido Vamos, assim, tua sonha descontrola Só vou, vou, preparo e controlo Mas tenho fé Na puro regresso Se vou tornar bem De vida é meu amor Diga, tá sofrendo demais Tá vendo foto em dentas Que tu tá fazendo Tá seguro de perto Oi, meu amor Oi, meu amor Tá vendo foto em dentas Que tu tá fazendo Tá seguro de perto Se torna bem Se torna bem Vou cantar mais A minha menina O mundo é grego Quero quem comenta Enquanto comenta Mas Mas Se torna bem Eu, meu amor Nunca tomou Só faz E a minha menina Então, só gostei de ir embora Minha gente não está sempre na boa Põe a pequena Gosta que essa gente Tem boiado falou Claro, horas que eu perdi Quero que eu perdi Quero que eu valorizo Sally E assim Amigo disaster E a minha menina Diga, presença E me De vida diu Quero que eu Secar Se torna bem Se torna bem Eu, meu amor Quero que eu Que tu tá fazendo Quero que eu E aí, menina, flamante que me chiquei de lipop, se menta da turu pavô, que lito a pincassar e pavô. Não vai, não vai, não vai, Maiko Monteiro. Sticker riba de aliceini, Winkas, Maíros. Pega lá pra lá, pega lá pra lá. Maíros, pôlgues. Soque, 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 soque. Prrrrra! Có se que eu descubri, Ma vida sem boca tem sentido. Có se que eu descubri, Ma vida sem boca quer-me. Também ganha aprendi a controlar, Pa no estar incapaz de quer-me. Aí, se tu torna bem, Tá caralcunha e irete, pa nunca vá amar. Oi amor, oi amor, oi amor Oi, oi tamar, oi tamar Oi amor, oi amor, oi tamar Oi aman, oi tamar Transcrição e Legendas Pedro Negri